Tá vendo aí, né, galera? Se você precisa ajudar, tá dando like aí, ó. Se você mais like, isso ajuda. Deixa o like, troca. Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, que trazia um videozinho, eu mais a Tia Lynn, zerando o novo BlockDash. Espero que gostem, beleza? Se gostou, já deixa o like e não se esqueça. Compartilha pros seus amigos e usa o código criador 721 pra tá apoiando esse vídeo, beleza? Segue o vídeo aí, tamo junto, é nóis. E deixe seu joinha aí, hein? E outra. Comenta seu nick, deixe seu nick aí embaixo. Eu depois vou estar escolhendo 3 lendas, beleza? Pra mandar umas geminhas, beleza? Tamo junto. Assiste o vídeo até o final, hein, lenda? Não pula não, hein? E bora que bora. Bora lá, bora lá, velho. Quando eu tá na cara da Tia Lynn, eu cagava toda noite às 10 horas. Que isso? Não te lembra não quando eu tava na cara. Caguei, caguei. Tá falando sério? É mesmo? Estamos aqui novamente, tropa. Número 571 as vezes. E a gente tá tentando zerar isso aqui. Vem, Sedmin. Vem, Sedmin. Vem, Sedmin. Bora, manhita, bora, manhita. Vamos zerar o Block Dash e remasterizar. Ó, tropa. Eu tô aqui com minha manhita, Aline. Tentando zerar o Block Dash pela 10ª, 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 10ª vez. Por quê, gente? Por quê, gente? Porque quando chega aos 4 minutos e meio, o Sedmin morre. Eu, é? Eu tô aqui com você que morreu nas duas. Nas duas foi porque no buraquinho, no interesse tá ruim. Desculpa, tropa. E acho que ele tá dando desculpa de digitar um. Quem acha que ele tá falando a verdade, digita dois. Verdade. Eu acho que vai ter muito um. Vai ter muito é número dois. Lá, ele. Lá, ele. Lá, ele. Ah, sim, Aline. Eu aprendi com o mestre, ó. O que eu tô fazendo aquele jeito lá, ó. E foi assim que nós não zeramos, tropa. Foi assim que não é, Aline. Eu já tenho medo de... Ai. 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 Ai, 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 ai. Um minuto. Não fica olhando, que você acha que tá nervosinho. Nossa, como puxa isso daqui. Mano, não fica querendo pular, mano. Você é doido. Puxa demais essa parte. Volta. Puxa, puxa. É por isso que eu tenho que morrer ali. Eu achei que era... Eu achei que eu ia cair. Tá, entendeu? O boneco não pula. Imagine com 32 pessoas que tá puxando. Nossa, se puxa agora, imagina depois. Imagine com 32. Como é que nós vamos puxar o mano todo. Eu já acostumei, já acostumei. Que, às vezes, tá um pouco no cérebro. Um minutinho já, Manita. Quem olhou o número agora? Quem olhou o número agora? Eu. Pra te atualizar. Tinha que eu tava doidinha pra olhar. Não olhei, não olhei. Tava olhando. Prova. Eu senti você olhando. Você sentiu. Que isso? Você tá meio nervosinha aí, ó. Porque o bonequinho é tremendo. Todo meu filho tá comendo aqui no quadro. Eu grito. Braia, fome que eu tô vendo que você não tá comendo. Não tem que ver nada. E ele não tá comendo. Não tá. Tá o gelo quebrando ali dentro da geladeira. O gelo da geladeira que tá dando a linda, cara. É porque a minha geladeira é da Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Das antigas. Exagerado. É sério. Tipo, pra não coisar, nós temos que amarrar uma liga na tampa da geladeira. Bora, tropa. É, aquela não tá rolando. Tô fazendo uma rifa aí. Pelo amor de Deus. Tá, tem aquelas liga de fazer feira? Sim. Porque tava vazando. Tava aberto. Aí vinha... Tá vindo... Gasta... É... Caramba. Gasta a energia. Aí o... Que isso? A geladeira da Primeira Guerra Mundial. Tá toda pipocada de ferro. Aí. Aí a gente vai pegar, né? Amarrou uma liga. Eu amarrei ontem, né? Já, papai. O gelador. Não, ficou da horinha, mano. Mil grau. Tá vendo aí, né, galera? Se você está usando o like aí, ó. Mais like isso te ajuda. Se você vai gew... Vai ser de ajuda. Pelo site de Deus. 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 Eu divulgarei o código do atalagem do teu vídeo. Um minuto. Um minuto. Vamos zerar. Vamos zerar. Vamos zerar. Faz um básico, Sérgio. Faz um básico, Aline. Faz um básico, Sérgio. O que? Vai ficar nervosa. O que você acha? Você acha que tu consegue? É o que eu pergunto isso. Se tu consegue. O que é isso, Sérgio? Tá te chamando de ruim? Não, tem que estar dizendo se eu consigo, rapaz. Vai, vai. Eu passo 25 minutos no blockbash. Ai meu coração. Não tem problema. Não, não, não. Morrei não, Aline. Quem que você acha que vai zerar? Quem que você acha que caiu ou você? Eu acho que é você. Por causa do meu ping. Ah, teu ping é melhor mesmo. Meu ping tá com... Meu tá 32. Ele tá 32. GG. Aí tu ganha por causa do teu ping, velho, mano. É, Trapé. Zerão, hein, Trapé. O novo blockbashzinha. Eu, machi a Aline. Muito easy, muito fácil. Tá bem divertido, Tropa. Espero que gostem, Tropa. Zerão, 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 hein. Mas é isso, galera. Não esquece de deixar aquele likezão. Deixa o likezão insano, Trapé. Bom, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Assiste os próximos vídeos que estão aqui. E apressa na minha live, Trapé. Todo dia eu faço livezinha a partir das 9 horas da manhã. E um pouquinho da tarde. Beleza? Deixa o likezão no vídeo. Compartilha pra geral. E assiste os próximos vídeos que vão estar aparecendo aí na tela. Tamo junto, é nóis. Fui. Liga. E aí E aí E aí O que é isso?